O PES, Programa Educacional Sindus Pharma, é uma plataforma que propaga a educação, a inovação e a tecnologia. E o número de associados vem crescendo constantemente, com aulas e temáticas variadas, que incluem Assuntos regulatórios Acesso e precificação Assuntos técnicos e inovação Marketing digital Mercado e Assuntos Jurídicos Relações Institucionais e Trabalhistas E Recursos Humanos Com nossos cursos, sempre atendendo as expectativas dos nossos associados e aprimorando suas capacidades profissionais. Nosso maior diferencial é a diversidade de nossas atividades. Com atividades de curta ou longa duração, modelos de aulas presencial, online e híbrido. Além de contar com profissionais altamente capacitados. Tudo para poder facilitar a sua adaptação às demandas do mercado. Quer saber mais? Acesse nosso site.